Espero que continue sendo esse veículo importante que congrega a comunidade judaica e não só a comunidade judaica, porque eu vou contar um pequeno episódio. Vocês fizeram uma entrevista comigo há um tempinho atrás e eu chegando uma semana depois no local do meu trabalho, o zelador do prédio, que não é da comunidade judaica, disse assim, eu vi você no Shalom Brasil sobre a sua entrevista. Então eu nunca pensei que de fato tem uma interação tão grande com a grande comunidade da cidade de São Paulo, do qual nós fazemos parte, como da toda a comunidade brasileira. Eu acompanho o Shalom Brasil desde o começo e quero agradecer ao Marcel e toda a sua equipe pelo maravilhoso trabalho comunitário feito. A comunidade judaica merece muito por tudo que tem divulgado na sua parte cultural, na sua parte social e que demore muitos e muitos anos mantendo esse padrão de produção e que isso só vai acrescentar muito a todo o futuro da comunidade.